Como é que é, pessoal? Hoje vamos estar aqui a gravar beats com o microfone de entrevista, com a grande ajuda do nosso bro Fernando Pessoa. Ele vai estar a ter piada, ele vai estar a ser engraçado e vai-me ajudar a interagir com as pessoas. Bora, boa tarde. Posso lhe fazer uma pergunta? O que é que o senhor acha das pessoas que são comunas? O que é isso, comunas? Que adotam o comunismo. Ah, ok. Pode só aguentar enquanto fala no microfone. Sim, não sei, cada um tem que decidir o partido que quer ou não quer. Faz parte da democracia ou não? Estou só aqui a ver o meu Instagram. Já. Quantos oceanos é que existem? Sim. Pode assegurar o microfone, é mais fácil. Oceano Pacífico, Atlântico. Estou. Estou, João. Estão, João, como é que é? Estás bom? Olha, lá à tarde vais querer sempre combinar aquela tal coisa. Pode ser estrogonofe, pode ser. Podes marcar. Podes marcar, pode marcar. Estás bom. É um chato, João. Já agora outra pergunta. Quantos continentes é que existem? Segura o microfone, sim? Cinco. Cinco? Só rápido uma coisa. Acabou. Certo. Certo. Certo, certo. São cinco, exatamente. Um comprimento aqui? Está bom. Fica assim. Obrigado. Olá, senhores. Boa tarde. Desculpa interromper. Algum de vocês tem uma lâmina de barbear? E então? Alguém tem uma lâmina de barbear? De bonitos. Algum dos senhores tem uma lâmina de barbear? Ah, tá bom. Gosta do meu estilo? Com a espuma de barbear? É bom? É bom. Ok, obrigado. Um de susco como o caralho. Talsena não legítima. Isto é meio para a boca. Foda-se. Olá, senhor. Boa tarde. Posso lhe fazer uma pergunta? Óbvio. Quantos oceanos é que existem no mundo? Quatro. E quais estão? Pode assegurar no microfone enquanto falo. Vou dizer porquê. Quantos continentes tem o mundo? Tem uns quatro mil para ir. Trezentos, trezentos. Continentes? Trezentos. Ah, continentes. Sacra continentes. Estão em sete. Quais estão? Estão em Europa. Ásia. África, América Central, América do Norte e América do Sul. Ok. Está certo? Quantos oceanos é que existem? Podes só segurar no microfone enquanto? São quatro, cinco. São quatro e dez. Há umas gajas boas que costumam postar no Insta este agora. Isso vale sempre a pena ir ver. E há tipo esta aqui. É boa, é boa. É, boa gaja. Tchau. Vou sear com isto. Olá. Tu e a tua amiga são amigas bastante unidas, certo? Sim. Vocês estão com um outfit igual? Mais ou menos. Ah, não és espanhola? Canária. Canária? Gran Canária? Não, de Porta Aventura. Ah, não sei. Nunca tive. Eu só queria dizer que tu e a tua amiga são muito bonitas. Sim. São lindas. Graças. Obrigada. E alguma de vocês podia me dar o vosso número e combinar alguma coisa mais tarde? O que? É? O que? Por que não? Não te entendo. Por que não? Não, não entendimos. Não entendimos. Mais ou menos, ok? Quero interagir números e talvez provar alguma coisa mais tarde? O número, o telefone. O de ela. Por que não? Sim, sim, o de ela. Por que não? Talvez o Instagram? Também. Mais fácil. Ok, tenha uma boa. Eu vou te acertar mais tarde. Tchau. 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 Olá, malta, tudo bem? Posso-vos fazer uma pergunta? Muito rápido. Não, obrigada. Ah, fogo. A pergunta era se vocês queriam ir num encontro comigo hoje à noite. Não. Não. O não é porque eu sou feio ou porque... Outra razão. Não estão tão interessadas. Ah, fogo. Eu assumo sempre o pressuposto mais razoável, que é, eu sou mesmo feio. É suposto dizer que sim ou que não? Não vou comentar. Ainda por cima estás com óculos, é para ver o que a minha cara reflete nos teus óculos. Sim, é só para ver aquela barreira entre eu e vocês. Olá, senhor, boa tarde. Catarina. Tudo ok? Catarina? Sim. Ah, isto não é o do Windows? Vem para aí. Não, este acho que é o meu. Não, é o meu. Não, este também é um Uber mesmo aqui e dizia que era azul na aplicação. Não pode ser, tem que dizer window. Não, não. Não diz window. De certeza, podes confirmar? É que eu acho que este é mesmo o meu. Não, não é. Já confirmou. E o carro era azul. Ah, espera, isto é Renault. Adiós. Olá, senhor, boas tardes. Alguma coisa aí de graça? Consigo orientar para este lado? Se querias tu. Pois queria, por isso é que vim aqui pedir. Também eu queria. Ah, mas se o senhor... Não posso trabalhar, mano. Mas se o senhor tirasse só assim uns litros, assim, acho que ninguém nota. Não. Pois depois sai do meu avô, se não sai do teu. Olá, malta. Isto está a ligar para mais um aqui? Olá. Vamos sair. Ah, vão sair agora. Isto tem espaço. Isto dava para eu ir aqui assim? Deitado em cima do tuc-tuc. Está bom. Vocês estão-me só fixos. Boa viagem. Adeus. Outra das razões também porque nós estamos a fazer estas entrevistas é que o meu avô morreu na passada sexta-feira e nós estamos a tentar fazer alguns vídeos de pessoas a desejarem os pésamos a ele para mostrar como ele era uma pessoa adorada pela comunidade. Tudo bem para o senhor Hélio Simões. Agora já não está tudo bem porque ele de momento encontra-se morte. Sim, mas desejo-lhe assim, souber um contato. Ele tinha um objetivo na sua vida que era obter o estupro mais rápido do mundo. Ele conseguiu alcançá-lo em cinco segundos. O que ele fazia? Pois é, é das poucas coisas que eu não era mais orgulhoso de dizer sobre ele, mas ele molestava crianças. Todos nós temos as nossas coisas mágias e as coisas boas, senhor. Acho que não devemos julgar uma pessoa só por ter feito uma coisa uma vez ou outra. Totalmente temos essa parte, é. Oh meu Deus, pessoal, eu sou o Chico da Tina. Olhem eu aqui. Olá, malta. Boa tarde. Posso fazer uma pergunta? Sim, pode. Como é que está a correr o negócio hoje? Está fraco. Não está muito lucrativo? Não está muito lucrativo. Ah, mas nós podemos dar exposição, nós temos muitos subscritores e eles depois vêm aqui comprar coisas, isso eu garanto. Se eu disser assim, oh, vocês estão a ver este vídeo, venham aqui agora mesmo e comprem, eles vêm aqui agora mesmo e compram. Só não estamos em direto, mas quando o vídeo sair eles vão ver aqui. Eu vou lhe garantir, vai aparecer aqui um miúdo, idade entre os 13 e 14 anos, vai aparecer um sacana completo. Mas ele vai dizer, ei, eu quero adquirir aqui alguma bijutaria ou uma mala ou uma coisa assim de gente. Qual é que costuma ser o vosso resultado líquido, mais ou menos? Depende do dia, pronto, agora por causa da Covid as coisas estão a correr tão bem quanto deveria em dias normais. Eu acho que lhe recomendava a dizer que o negócio está a sair extremamente bem, que é para as pessoas que estão a ver ficarem, oh, há muitas pessoas que vão comprar aqui e está a correr bem, se calhar vão lá comprar uma bijutaria, uma joalharia. Sim. Então tudo está a correr bem, está a sair como esperado, estamos a vender bem e pronto, é isso. Exatamente. Então estás a tirar mais ou menos que salário aqui? 4, 5 mil euros? Sim, por aí uns 6 mil euros, muito acima do ordenado mínimo de Portugal. Uau, isso está a correr mesmo muito bem esse negócio, isso é mesmo incrível. Alguma coisa que nós possamos levar aqui de graça? Eu acho que pode levar tudo. Tudo que quiserem pode levar. E está mesmo a incentivar as pessoas, os meus subscritores a virem aqui e a levar coisas de graça, é que eu posso garantir, muitos deles são tóxico-dependentes, muitos deles são alcoólicos e muitos deles são burros e vão pensar que o que estamos aqui a dizer é verdade e vão chegar aqui e vão pegar num relógio e vão-se embora. Podem levar tudo. Podem levar tudo. Meu, eu acho que isto é capaz de ser o melhor negócio e com quem eu já falei na vida. Eu estou a brincar. Olhem, venham mesmo aqui. A partir de agora tem o código dele. Exatamente, vocês podem usar o código para os clientes que vierem do canal dele, têm um desconto aqui na loja. Exatamente, podem chegar aqui, gritam window, que é o meu nome. E já ganham desconto automaticamente 50%. 50% que espetáculo. Chegam aqui e gritam window, eu vou exemplificar. Window! E têm desconto automaticamente, no que quiserem. E se forem bonitos, até podem ficar com o número dele. Não, muito obrigado. Já é demais, já é demais. Já é muito a frente. Se calhar temos de ter calma. Tá bom. Olha, muito obrigado. Foi fixe a entrevista. E boa sorte para o negócio. Força. Precisamos de mais gente assim. O gajo viu que estávamos aqui a gravar um beat, disse que eu podia entrar, falou comigo e foi um gajo porreiro. Venham ali mesmo. O senhor está a fazer o gesto de abrir as pernas como forma de acertar a sua dominância aqui? Eu não, estou a descansar. Ah, é só posição de relaxamento mesmo? Claro que sim. Quem faz algum exercício físico, normalmente, fica tranquilo e... Outra coisa que ele fazia era, ele batia na minha avó. Ele era conhecido por ser o maior alcoólico da rua e nunca chegava à casa sóbrio. Sim, eu também conheço isso da minha família. Pois, consegue-se relacionar até a um certo ponto? Sim, bater na mulher, claro que não é porreiro, mas pronto, cada um tem... Algumas mulheres também merecem um estalo ou outro, não vamos mentir. Eu não mais, pronto. Elas acham que mandam na casa, elas acham que não têm que estar a fazer sandes de salmão, nem de carne, nem esse tipo de coisas, mas elas têm que fazer essas sandes. Nós precisamos de energia, o nosso corpo precisa daquela... Tem-se de fazer a tua sandes, se ela não te a fizer. Ei, senhora, uma coisa que eu me recuso a fazer é uma sandes. Deixem like, malta. Subscrevam se ainda não subscreveram. Partilhem com os vossos amigos, essas coisas habituais que eu peço sempre aqui no final, mas ajudam imenso o canal sempre que o fazem. Peguem no link, mandem a um amigo, digam assim, este gás aqui é fixe. Eu gosto do conteúdo dele. E é assim que vamos crescer. Fiquem bem.